Olá, a UFAM está realizando uma consulta à comunidade universitária para a escolha dos representantes da reitoria da universidade na gestão 2021 a 2025, buscando promover a difusão de informações de qualidade e dando transparência ao processo da consulta, a TV UFAM realiza uma rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de reitor. As entrevistas foram realizadas por videochamada devido à pandemia de covid-19. As perguntas foram elaboradas pela equipe da TV UFAM e são as mesmas para todos os candidatos. Para cada pergunta, os candidatos terão dois minutos e meio para responder. Faltando 30 segundos para o fim desse tempo, os candidatos serão avisados para que concluam as suas respostas. Agora, você vai conferir a entrevista com o professor Marco Antônio de Freitas, candidato ao cargo de reitor pela chapa 21 UFAM+. Confira o perfil do candidato. Marco Antônio de Freitas nasceu em São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. Possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Amazonas. É mestre em ciências de florestas tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e doutor em agronomia tropical pela UFAM. Ingressou na carreira de magistério superior da UFAM em 2002. Foi diretor da Fazenda Experimental da UFAM e prefeito do campus. Assumiu a direção da Faculdade de Ciências Agrárias em 2016. Bom, professor, gostaria de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade. Muito obrigada. A gente vai iniciar agora com as perguntas. Professor, a primeira pergunta trata sobre a Constituição de 1988, que garantiu às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Porém, projetos e medidas recentes têm sido identificados pela comunidade, pelo meio acadêmico, como possíveis ameaças para essa autonomia. Como sua gestão pretende se posicionar com relação a esse tema? O senhor tem dois minutos e meio. Então, a autonomia universitária é um ganho e uma bandeira que deve ser defendida a todo custo. A gente tem que ressaltar cada vez mais que nós temos essa autonomia, como você falou, administrativa e financeira. É claro que essa autonomia financeira é limitada, porque a gente depende de recursos do Tesouro, que são liberados conforme a disponibilidade desses recursos. Mas defender sempre esse projeto de universidade pública autônoma, de excelência democrática, humana, inclusive, e amazônica, é prioridade para nós. Porque só estando com esse gabarito de instituição autônoma, que pode tomar suas decisões, que pode conduzir seus caminhos, que pode trabalhar efetivamente dentro do contexto amazônico, buscando alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, buscando a humanização dos processos. Isso é preponderante para nós, garantir isso, mesmo nesses tempos, como você comentou, de ataques, é muito importante, porque a universidade só vai poder ter a tranquilidade, a liberdade de executar bem a sua função, que é de formar pessoas, formar quadros bem qualificados, além disso, cidadãos, cientes das suas obrigações, se ela, de fato, tiver autonomia. E essa autonomia, ela é para além da questão só administrativa e financeira, né? Ela tem que ter autonomia para escolher os seus gestores, ela tem que ter autonomia para realizar suas ações, ela tem que ter autonomia para poder articular com a sociedade civil organizada, quais são os melhores caminhos. A universidade tem que ter um papel de protagonismo, e para ela ter esse papel de protagonismo, ela precisa efetivamente ser autônoma, ela ter a liberdade de executar as coisas. A gente já vive cerceado ou limitado por uma condição de leis, né? E agora mais, com decretos e outras ações administrativas do governo federal, tende a dar uma fechada nisso, mas garantir autonomia é prioridade para nós. Ok, professor. A próxima pergunta é sobre a questão de orçamento e captação de recursos, né? Levando em consideração que a gente está vivenciando um cenário de crise econômica e de contingenciamento orçamentário das universidades, qual a estratégia que a sua gestão pretende adotar para a captação de recursos necessários para o pleno funcionamento da universidade? O senhor tem dois minutos e meio. Então, nós somos vinculados a um ministério, né? Então, todo o nosso orçamento é ligado efetivamente aos recursos disponibilizados pelo Ministério da Educação e Cultura. Mas, como você mesmo disse, tem um entendimento do governo federal de diminuir investimentos no ensino superior, segundo ele, para investir mais no ensino fundamental. Só que a gente não entende essa lógica e, assim, a gente vai ter que estar buscando a complementação. É fato que o orçamento não tem aumentado, não tem progredido nos últimos anos e já se aponta para um corte de cerca de 18%. O orçamento da União ainda não foi votado. A perspectiva que o Congresso aponta é que, por volta do dia 26, ele seja votado. Mas nós não temos ainda nem a garantia exata de como ficará o nosso orçamento. Então, a nossa proposta é, assim, acessar recursos em outros ministérios, porque a universidade trabalha com várias áreas de conhecimento. Então, a gente pode acessar recursos do Ministério do Esporte, do Ministério da Saúde, outros ministérios. Além do que, nós temos uma possibilidade enorme de parcerias para acessar recursos do Pólo Industrial. Tem uma quantidade disponível de recursos de renúncia fiscal que podem ser acessados. Como eles são acessados? A partir da interlocução da universidade com os órgãos, com a Sofram e com os órgãos do Pólo Industrial, e também com a elaboração de bons projetos. E, assim, nós temos capacidade para isso. Isso já é um fato, né? Existem várias experiências exitosas. O que a gente tem que fazer é trabalhar para que a gente viabilize mais projetos, facilite o trânsito desses projetos dentro da universidade, porque a nossa estrutura é muito amarrada. Então, desburocratizar é uma grande frente de campanha nossa, de ter que organizar resoluções, pareceres, para que haja fluxo desses projetos dentro da instituição. E a ideia nossa é até montar um escritório para dar suporte a esses projetos. Feito isso, a gente vai poder acessar esse recurso, principalmente de renúncia fiscal, e efetivar, introduzir ele nas ações da universidade. Ok, professor. A próxima pergunta, a gente já quer abordar a questão da integração com o campo do interior do Estado. A UFAM tem sua presença, né, em diferentes municípios do Amazonas, por meio dos seus cinco campos. E pelas características geográficas do nosso Estado, e problemas de infraestrutura, como a conexão com a internet de qualidade, não conexão de qualidade, a integração com as unidades do interior são impactadas por esses problemas. Como sua administração pretende lidar com esse desafio? Então, Renato, a gente tem vivenciado, escutado muitas pessoas, ouvido principalmente nossos colegas do interior, e eles têm externado essa dificuldade, principalmente, como você falou, de comunicação. Então, a nossa proposta é ter uma aproximação muito maior dessas unidades, né, ter, assim, um trabalho muito mais profícuo e direcionado para elas. Tanto que a gente propõe, no nosso plano, uma pró-reitoria de interiorização. Aí as pessoas falam, mas existe a Proeste, que é a Pró-reitoria de Extensão e Interiorização. A questão toda é que, por conta da estruturação das unidades acadêmicas, né, das edificações estando colocadas, e do pessoal contratado, parece que houve um relaxamento, e ficou uma coisa, assim, muito... Bom, vocês já têm uma estrutura, toquem a vida. E não é assim. Eles ainda têm grandes limitações, eles ainda têm muita necessidade. Então, esse espaço, essa estrutura, essa pró-reitoria, vai fazer que essa interlocução direcionada, ela vai ser ocupada por pessoas do interior, que têm a vivência do interior, para que a gente possa estar dando respostas. Você falou, por exemplo, no caso da internet. A internet é um problema no Estado, na capital, já não é boa, quem dirá no interior do Estado? É muito ruim. Mas nós temos que buscar mecanismos, principalmente investimento em tecnologia, porque nós temos um CETIC extremamente bem qualificado, com pessoas muito competentes, comprometidas. Então, a ideia nossa é investir fortemente em estrutura física, em equipamentos de TI, e possa estar dando formação para o nosso pessoal daqui, que vai estar instalado, e também para as pessoas das unidades acadêmicas, para que elas tenham uma estrutura melhor, que assim, possam estar tendo um aporte melhor de estrutura tecnológica, tenha pessoal qualificado para estar tocando isso, e possa, de fato, a partir desses investimentos e desse acompanhamento cotidiano das suas atividades, estar podendo ter o que a gente quer para eles, cada vez mais autonomia, até nesse processo de interiorização, a gente busca, junto às unidades do interior, que elas sejam unidades gestoras, para cada vez mais ter autonomia sobre os seus processos. Obrigada, professor. A próxima pergunta trata de infraestrutura. Quais são as propostas de melhoria das infraestruturas das unidades da UFAM, tanto na capital, como no interior, as propostas da sua gestão? O senhor tem dois minutos e meio. A infraestrutura é uma coisa muito bacana, e, em especial, é uma que eu tenho bastante conhecimento. Eu estive à frente da Prefeitura do campus, por um período, e eu pude vivenciar essa realidade, eu pude acompanhar a efetivação de várias, várias edificações nos campos, da capital e do interior. Então, a gente vê a necessidade de avançar. O PDI já aponta com uma série de edificações, de ajustes, para que haja essa ampliação. Por quê? Porque as ações da universidade são muito dinâmicas. Todo tempo tem uma novidade, o corpo técnico da universidade é tão bem qualificado, e sempre está vendo a necessidade de melhores estruturas, de melhores edificações, para ampliar cada vez mais o ótimo serviço que a universidade presta para a comunidade. Então, o nosso entendimento é que a gente tem que avançar muito nessa questão da infraestrutura, a gente tem que atender já o que está posto no PDI, buscar recursos para efetivar, além do que está posto no PDI, atender as demandas das outras unidades que, por algum motivo, ainda não estão dispostas, não estão ainda programadas no PDI, porque isso já se faz necessário. Tem edificações, por exemplo, nós temos conversado com os discentes, em vários locais, a gente precisa estruturar restaurantes universitários e residência universitária. Coari não tem residência universitária, o Maitá não tem residência universitária. A gente tem que avançar nisso para poder estar dando um atendimento estudantil muito melhor. A gente tem que investir em restaurante. Só na capital, a gente tem hoje, lá onde é o atual RU, uma estrutura que não comporta mais. Quando a gente tiver todas as condições necessárias para o retorno presencial, a gente vai precisar de um restaurante melhor, adequado, para atender o nosso pessoal. Então, tem que ter investimento em estrutura. Então, a gente, além de colocar tudo o que está disposto no PDI, a gente vai fazer um esforço para a captação de recursos em todos os segmentos, como eu já disse anteriormente, em vários ministérios e na iniciativa privada, para que a gente possa consolidar esse atendimento para a comunidade, porque a universidade se faz necessária. Ela tem a necessidade dessa expansão, por conta da expansão sempre premente, sempre estruturada nos seus quadros, sempre buscando mais coisas e há necessidade de uma resposta autora para isso também estrutura. Ok, professor. Sobre a assistência estudantil, a quinta pesquisa do perfil de CENTE realizada pela Andifes revelou que 80,3% dos estudantes de graduação pertencem a famílias com rendas de até um salário mínimo e meio. Esse dado, ele mostra a importância da assistência estudantil, principalmente agora, com esse período de pandemia que afetou economicamente muitas pessoas e os estudantes da UFAM também sentiram esse impacto. Qual será o espaço da assistência estudantil na sua gestão? O senhor tem dois minutos e meio. A assistência estudantil tem que ser ampliada vertiginosamente, né? A gente tem que ter um investimento muito maior. Por quê? Cada vez mais, e agora, pior, né? Com os dobramentos dessa pandemia, a necessidade de assistência estudantil vai ser maior. porque a gente vai ter que, obrigatoriamente, estar investindo em tecnologia da informação. Esse estudo remoto, essas tecnologias, elas não são por um período passageiro, elas vieram para ficar, elas vão ser estruturadas. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento. E na nossa proposta da assistência estudantil, existem possibilidades e projetos já prontos para isso. A ideia é que a gente acompanhe o dissente em todo o seu transcurso da universidade, desde a entrada até a saída. E acompanhe ele, não só academicamente, é importante a gente saber, que nem você está falando, desses 80% dos nossos dissentes ocupando essa categoria de condições de vulnerabilidade social. Então, assim, a gente precisa estar acompanhando, porque às vezes o dissente deixa de participar de uma atividade, ele não vem com o evento, ele fica assim, por que o aluno está faltando, né? A gente vê aqui no ensino fundamental, público, existe esse controle. Se um aluno falta mais de cinco vezes, a instituição, o gestor da unidade fala assim, por que a pessoa não está vindo? Por que a criança não está vindo? No nosso caso, a gente trata com adolescentes e adultos. Eu falo de adolescente porque tem menino hoje entrando na universidade com 16, 17 anos, né? Ainda nem são maiores de idade. Mas, assim, a gente tem que acompanhar, porque tudo que essa pessoa está vivendo na sua vida pessoal é importante para o desdobramento da sua vida acadêmica. Então, os investimentos vão ter que ser ampliados, o Daeste que já faz um bom trabalho vai ter que amplificar as suas ações, vai ter que mergulhar naquilo para que ele possa acessar mais. Aí ele fala assim, mas tem limitação de recursos? Existe limitação de recursos para tudo, mas nós também temos disponibilidade para acessar esse recurso, porque investir no ser humano, na pessoa do estudante é importantíssimo para que a gente forme, de fato, uma mão de obra capacitada e cidadã. Ok, professor. Com relação ao ensino, a pandemia agravou o problema do abandono dos estudos em todas as esferas da educação, né? Mas uma pesquisa do Data Folha mostrou que em 2020 a taxa de abandono entre 1.670 entrevistados foi de 13,3% do ensino superior, a maior taxa em relação aos outros níveis de ensino. Quais são as propostas da sua chapa para evitar o abandono e melhorar a avaliação das graduações da UFAM? O senhor tem dois minutos e meio. Então, a universidade tem que fazer um trabalho, a gente falou ainda agora há pouco da assistência estudantil, a PROEG vai ter que ter um trabalho muito fechado, muito articulado com as coordenações de curso para que ela possa verificar onde estão as dificuldades e onde estão as... o que tem já sido feito, né? Que é exitoso para que a gente faça um balanço para que a gente possa efetivamente estar subindo os conceitos, né? A maioria dos nossos cursos os cursos, o conceito é de três para baixo, né? Poucos são quatro e nós só temos dois os conceitos, sim. Então, assim, a gente tem que fazer esse trabalho para verificar quais são onde... Quais são as estratégias que essas unidades acadêmicas que têm um conceito maior alcançam? E, assim, difundir, socializar e trabalhar efetivamente com as coordenações, investindo tanto na infraestrutura como no pessoal para que a gente possa estar resgatando isso, estar organizando esses processos educativos para que a gente possa, de fato, avançar. É importante também a gente estar mencionando, eu falei desse acompanhamento, esse tutoramento do início ao fim do dissente é muito importante. E, quando a gente conseguir descobrir quais são as causas, principalmente, desses números enormes de evasão, a gente vai poder tentar dirimir isso, acentuar as ações, por exemplo, com curso de nivelamento, com ações que a gente pode, afirmativas que a gente, inclusivas, né, para que cada vez mais o aluno não desista da universidade. Então, assim, combater o assédio, porque muitos alunos desistem por se sentir assediados, por não se sentir respeitados. Então, assim, eles estarem acolhidos. A gente tem uma ação educativa, políticas educativas que contemplem isso. os alunos serem acompanhados do início ao fim, em todo o seu processo. Não só acadêmico, mas também da sua vida. Aí vai ter, de fato, a gente vai poder conseguir o que se tem chamado a taxa de sucesso, que é a quantidade de alunos que entram e a quantidade de alunos que saem. Só que a gente não quer só o número da quantidade que entra e da quantidade que sai. A gente quer saber, depois que essas pessoas saiam, o que elas estão fazendo, o que é feito nos nossos regressos, né? Qual o impacto da nossa formação, de tudo que a universidade faz com a sociedade. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento e tem que ter uma ação muito mais adensada. Eu vou ter que interromper. A gente passou no seu tempo, tá? Desculpa, vou ter que interromper. E a gente vai dar continuidade aqui com o tema extensão e cultura, né? De que forma a sua gestão pretende dar suporte aos projetos e programas de extensão já existentes, bem como os órgãos de cultura e ciência, como, por exemplo, o CAUA, né? E o Museu Amazônico e expandir as atividades extensionistas da universidade. O senhor tem dois minutos e meio. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, legal e importante, porque, assim, ela resgata o conceito de extensão. A gente tem que resgatar o conceito de extensão, que é, assim, de fato, a universidade mostrar tudo o que ela faz e levar tudo o que ela faz para a comunidade. A gente tem que tornar aplicável tudo o que a gente faz aqui. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente tem que fazer um portfólio, porque, se você for procurar, tem um cem número de projetos de extensão espetaculares, projetos e programas de extensão, mas que são restritos, de conhecimento muito pequeno, que as pessoas dão acesso, né? A gente tem que, enquanto política de extensão, pegar esse portfólio e levar ele para a comunidade, até para estabelecer parcerias para a execução deles. A gente tem como estabelecer essas parcerias. No caso, como você falou, do museu e do CAUA, a gente vê a articulação, a gente teve uma conversa essa semana passada com a Faculdade de Artes e ficou, assim, muito premente a capacidade que as pessoas têm, o zelo que elas têm por aquilo, né? E aí, a gente ficou pensando, poxa, por exemplo, tem todo esse apóstolo, tem uma galeria de artes, né? Vamos articular essa galeria de artes? Lá em Parintins tem um curso também de artes. Por que a gente não articula com as ações lá de Parintins? Recupera, nós temos um campo, um espaço, que é um lugar central ali do lado do Bumbo, lá em Parintins. Estou dando um exemplo. Por que a gente não articula, não recupera aquele espaço e faz uma interrupção para que galerias como essas já aqui estabelecidas possam ser colocadas lá? Nós temos pessoal competente para isso. Temos misto de financiamento para isso, né? Porque, e vamos também, além de, assim, mobilizar, levar esse arcabouço de coisas maravilhosas que já tem aqui para o interior, vamos também integrar, né? Integrar as unidades acadêmicas e fazer com que as unidades acadêmicas do interior sejam parceiras e efetivamente possam estar realizando tudo isso. E a gente disponibiliza, né? Coloca à disposição da sociedade nos vários espaços onde a universidade tem campo e em outros que fizerem parceria, tudo que ela tem de melhor em arte e cultura. Então, assim, é possível fazer isso, basta que a gente esteja integrado e possa ter essa interlocução entre todos nós. Ok, professor. Sobre pesquisa, né? Como um centro importante de produção do conhecimento científico no Amazonas, a UFAM, ela tem um papel fundamental na qualidade das pesquisas e na sua inserção na realidade amazônica. Quais as propostas da sua chapa nessa área? O senhor tem dois minutos e meio. A gente tem que... Tudo isso passa por dois caminhos muito certos. Investimento em infraestrutura. Por exemplo, para que tenha boa pesquisa, a gente tem que estar bem preparado, então a gente tem que investir fortemente na formação dos nossos quadros, tanto professores como técnicos. Eles estando bem preparados, com certeza, o retorno vai ser muito maior, porque eles vão ter qualificação, eles vão ter... E ele está bem preparado, além dos cursos, de investir fortemente na formação deles, é fazer a interlocução, é fazer intercâmbio nacional e internacional, fazer com que todos esses pesquisadores possam estar publicando mais, possam estar acessando outros espaços, tanto... E a gente fala de pesquisadores, tanto docentes como tais. Então, assim, nós temos um corpo técnico muito bem formado, servidores muito bem preparados. E mais fácil e necessário também, que você falou lá da infraestrutura, tem expansão de infraestrutura, mas expansão qualificada. Nós temos que investir em equipamentos, equipamentos cada vez mais de ponta. Nós temos que ter condições, garantias de que esses equipamentos vão funcionar contendo, então nós temos que ter editais específicos de manutenção de equipamento, porque não pode uma pesquisa estar em andamento e aí um equipamento dar um problema e parar aquele processo, porque aquele equipamento deu problema por falta de manutenção. Então, a gente tem que investir em editais para que a gente possa antecipar isso e haja uma manutenção preventiva e corretiva, que se invista mais e mais em estrutura para a pesquisa e na formação das pessoas. A gente fazendo isso, a gente com certeza tem muito pessoal qualificado, tem competência instalada e comprovada, e assim, com essa competência toda instalada e comprovada, a gente vai poder produzir mais ciência, uma ciência que seja, um conhecimento seja adequado, que seja direcionado, que seja regionalizado, porque ele vai responder às necessidades. Nós vivemos na região com a maior biodiversidade do mundo. Então, assim, a bioeconomia e todos os outros processos correlados são importantíssimos. Então, a gente investir em estrutura e na formação de pessoal vai potencializar muito nossas pesquisas e vai fazer com que a gente tenha uma introdução direta e bem adensada nas demandas que a sociedade nos passa. Ok, professor. Nossa última pergunta aborda a questão da qualificação e da qualidade de vida dos servidores da UFAM. Quais são as ações que a sua gestão pretende plantar para qualificar o corpo funcional da UFAM e garantir que esse corpo funcional também tenha qualidade de vida? O senhor tem dois minutos e meio. A qualificação, a gente entende isso tudo como integrado. Então, até comentei na fala anterior. É uma questão sine qua non. porque a qualificação tem dois contextos muito em mente. A qualificação potencializa toda a capacidade dos nossos servidores, tanto os docentes como tais, e ela também traz um ganho de autoestima para quem se qualifica. A pessoa se sente mais reconhecida, mais olhada, porque ela pôde acessar. E sem dizer que isso para todos nós se desdobra também em pecúlio. Então, quanto mais qualificada a pessoa, mais aporte financeiro ela vai ter salarial, porque ela vai ter todas as retribuições pertinentes. No caso, por exemplo, de docente, é muito mais simples, já tem uma legislação que ampara, então, se o docente sai para a pós-graduação, ele automaticamente vem um substituto. Para o técnico, isso já é mais complicado, só que a gente tem que viabilizar as maneiras para que isso aconteça. A gente tem que fazer um levantamento das condições que são dadas para que a gente haja uma reposição para que a unidade acadêmica não seja prejudicada, mas o servidor também não. É obrigatório que a gente invista nele, não é porque ele é o qualificado único daquele laboratório que ele não vai poder fazer qualificação, seria injusto com ele. Na questão da qualidade de vida, a ideia nossa é estar humanizando cada vez mais os espaços. A gente já fez algumas articulações com unidades acadêmicas, em especial com a Faculdade de Educação Física, no sentido de pegar todo esse acabo de informações que eles têm, pegar uma parte do espaço desde lá, que é o antigo campo 2, e transformar em uma estrutura de esporte e lazer. E assim, aí a gente vai ter disponibilidade de mais espaços de ensino e pesquisa para eles, e um espaço também de confraternização e de lazer para nós, todos os servidores. Sem dizer que do investimento que a gente vai ter na humanização dos espaços, na busca de estruturação que as pessoas, onde as pessoas possam estar confortáveis, porque a gente passa o dia todo aqui e possam realizar melhor as suas atividades. A gente quer, mais do que tudo, humanizar os espaços do investimento. Terei que interrompê-lo, terei que interrompê-lo, desculpa, porque a gente terminou aqui o nosso tempo, mas agora o senhor tem dois minutos para apresentar a sua mensagem final à comunidade acadêmica, então o senhor fica à vontade, dois minutos. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Renata, e todo o pessoal que está aí dando esse suporte, é sempre muito legal a gente poder estar dando, passando informações para a comunidade, essa é uma ferramenta extremamente eficiente, e dizer do nosso compromisso que a gente estabeleceu com a universidade, dessa proposta desenhada, escrita a muitas mãos, com a participação efetiva de muitas pessoas que buscam um espaço melhor, que a universidade seja protagonista, que ela volte a ser o que ela sempre foi, uma instituição de vanguarda, mas dentro do que nos é colocado, enquanto o tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão, depois a inovação, o que mais vai permear todas as nossas ações vai ser a humanização, mais do que nunca, a gente quer realizar todas as nossas obrigações, toda a nossa missão de forma humanizada, a gente quer que os nossos licentes, os nossos técnicos, os nossos docentes, todos se sintam bem na universidade, que eles possam estar realizando suas ações de forma feliz, de forma confortável, que eles se sentam de novo acolhidos, para que essa paixão que a maioria, a grande maioria dos servidores tem pela universidade, possa se concretizar e a gente possa efetivamente cumprir nosso papel social, que é de formar a mão de obra capacitada e cidadã e que a gente atue fortemente no desenvolvimento da nossa região, que é tão necessitada, que precisa tanto dos conhecimentos que a universidade já produz, né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos e vamos em frente com a nossa campanha. Muito obrigado. Professor, muito obrigada, a gente vai terminar aqui a nossa conversa e eu desejo uma boa sorte para o senhor aí nesse primeiro turno. Muito obrigada e obrigado por você que acompanha a TV UFAN. Até a próxima. Obrigado. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto